Música Bem, meu nome é Alex Aparecido de Almeida Lopes, sou ex-aluno do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de São Paulo, no campus Itacoa de Setúbal, me formei em técnico de mecânica na modalidade concomitante subsequente, no IFE de Itacoa, em 2019. Nesse ano de 2019, eu recebi uma proposta do professor Italo de participar junto com ele em um projeto de iniciação científica, que seria um estudo sobre a máquina 3D presente no campus. Logo de cara, eu gostei do tema do projeto porque é algo que está em desenvolvimento no mundo, a impressão 3D, manufatura aditiva. O resumo do projeto seria vivenciar conceitos relacionados à manufatura aditiva por meio da fabricação de materiais didáticos. Na prática, eu ia elaborar e produzir junto com a máquina 3D peças para uso didático do próprio IFE, do próprio Instituto Federal. Eu aprendi sobre as etapas da manufatura aditiva, estudei sobre os diferentes tipos de manufatura aditiva, fiz uma pesquisa aprofundada sobre a história da manufatura aditiva no Brasil e também de onde ela veio. E também tive a possibilidade, como parte do tema do projeto, participar de congressos para apresentar os meus resultados. Eu participei da amostra científica no campus de Suzano, no KIF, no congresso de lá, e em Sorocaba eu apresentei no CONICT, que é do Instituto Federal de Sorocaba. Eu concluí o meu trabalho em novembro, em minha pesquisa, e para mim, particularmente, foi muito gratificante ter participado disso, junto ao professor Italo, que me orientou todo esse período de 2019 nesse projeto. Não só ele, como outros professores do campus também me ajudaram em muitas coisas. É uma coisa que agregou muito o meu conhecimento, assim como o meu currículo, de qualquer forma. No final, o trabalho ficou muito bom, ficou muito bem feito. Eu agradeço muito ao Instituto Federal, agradeço muito ao professor Italo e aos outros professores que me ajudaram durante esse processo, que me ajudaram a acessar laboratórios e tudo mais. Volto a falar que foi gratificante, hoje em dia é uma coisa que está agregada ao meu currículo. Fico muito feliz de ter conseguido chegar aonde cheguei e agradeço novamente.